oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio do desafio da ilha deserta desses três aqui do nosso canal denissa gamer e galera vou pedindo para vocês já deixar o likezinho de vocês aí no início desse vídeo porque eu prometo para vocês que esse episódio vai ser super legal e se você é novo por aqui se inscreva no canal compartilhe este vídeo se você também perdeu algum episódio neste novo desafio do nosso canal denissa game vai aparecer para vocês um cardzinho aqui acima é só vocês clicarem e assistir o episódio apérece tomal já apareceu aqui e não não vou deixar ela vir aqui não a nascol tá pescando desde o episódio anterior gente começou uma baita de uma chuva aqui o tempo fechou o negócio aqui tá feio eu vou teletransportar a one pra cá gente espera um pouquinho só para só uma coisinha aqui amores é vocês viram que muito paparazzi aqui não tem olha gente quantos paparazzi por enquanto eu vou deixar olha que aonde está querendo ir dormir ver se tem condição a one pelo amor de deus deixa eu ver o que você tem aqui a one está com fome gente com fome ela pescou algumas coisinhas aqui eu vou pedir para ela acender aqui a fogueira vamos acender a one depois você dorme filha depois você pode estar dormindo está dormindo aí ah e muitos de vocês me falaram nessa coloca paredes coloca paredes aí vai ficar lesgal também deixa tipo fechadinho e tal se eu colocar para eu acho que se eu colocar você colocar paredes aqui nem ia dar deixa eu ver deixa eu ver vamos juntos tentar para ver isso aí se eu fosse colocar aqui paredes se eu iria se iria nis pior que ia ficar um opa opa desculpem pior que ia ficar um espaço muito pequeno viu amores muito pequititos mas deixa eu ver se eu conseguiria conseguiria bom não ia falar ia falar que está cruzando objetos deixa eu ver tirar daqui tirar daqui vamos colocar uma paredinha aqui dinheiro suficiente estão vendo não teria como eu estar colocando paredes aqui temporariamente né porque o dinheiro também está escasso né gente eu tô pensando que o dinheiro é é cai do céu é não cai não então vamos esperar um pouquinho aí depois a gente pode estar fazendo isso tá eu vou pedir para ela acender aqui aí já foi acender tá certo ela já foi acender ai jesus jesus amado jesus amado jesus amado e vem querer falar com a gente aqui não que a gente não pode ai deus eu vou ter que procurar esse molde gente e vamos aqui assar alguma coisa uma enxufa ok é que a gente consegue aqui depois escolher mais melancias ah mas eu acho que lá na otaltinha tem as melancinhas a gente pode estar colhendo de lá em amores o que vocês acham peraí vamos ver se as melancinhas de lá podem ser com nossa que escuridão gente que escuridão vamos ver se a melancia daqui pode ser colhida não tá vendo não pode não tem melancia suficiente ele também não vou deixar ela aqui por aqui mesmo eu fico que é o paparazzi ficou duro aqui até transportar não sai daí ai gente que negócio chato deixa a mulher comer aqui gente pelo amor de deus ela está numa ilha deserta ela tá vindo coisas já pobre deixa ela comer e deixa ela comer vamos lá vamos assar alguma coisa enxufa ok e deixa agora começa a luta porque agora vamos ter que guardar dinheiro aqui pra podermos construir no nosso lado se lá né deixa ela comer aí vamos comer mulher ela tá com baita sono ai jesus amado gente desconsiderem esses bonequinhos chatos aqui ela já foi até dormir ela não quer ela não quer nem saber de paparazzi não ela falou que eu sabia de paparazzi aqui não gente saiu daqui saiu fora do meu lar doce lar porque aqui pra mim é um lar doce lar e tipo a lagoa azul entendeu é tipo a lagoa azul deixa ela dormir aí um pouquinho né gente não faz mal pra ninguém cadê deixa ela ir ah sei que as maneiras não sei do que não sei do que não sei do que filha já é cinco e pouca eu acho que já já deu pra você você não acha não eu acho que já deu não acho que cinco horas já é o suficiente é isto mesmo e essa barriguinha aqui não cresce troca de roupa coloca sua roupa casual cadê ah não deixa eu mostrar a barriguinha não deixa nem a gente ver o que que é vamos lá vamos peraí gente ó cuidar do jardim cuida do jardim aí mulher cuida do jardim vamos cuidar do jardimzinho gente uma coisa que eu não gosto desse incêndio só esses negócios que ficam aparecendo aqui eu acho que não tinha necessidade de haver isso né vamos lá dar uma acelerada seis horas da manhã aqui só que ela não ganhou um pontinho de habilidade nenhum em cuidar desse jardim aí hein olhem só cadê cadê a habilidade? cadê? cadê? é divertir-se computador inscrita, conversar, navegar na web vamos ver se é em navegar na web ver viajar, imóvel, trabalho, profissão encontro online não né gente vamos ver se é em navegar na web e ela tá com fome tá? ela pode comer um tomate comer um tomate ah gente outra coisa que eu vou fazer eu vou ligar aqui pra serviços olha em serviços ligar pra serviços e vamos tirar esse negócio de carteiro porque o carteiro tava em toda hora aqui trazer cartinhas pra gente e não queremos cartas aqui toda hora né faça-me o favor vai mulher liga aí que esse negócio de carteiro aqui toda hora enche o saco gente aqui ó vamos cancelar vamos cancelar ligar chega eu não quero mais jornal esse jornal enche o saco acaba com a minha raça acaba com a minha vida olha isso olha aqui gente olha aqui os jornais aqui que horror eu não quero aqui vamos peraí gente peraí um pouquinho ler procurar aulas com desconto procurar bicho pra adotar na vizinhança adotar o bicho pro filho do clima reciclar trabalho e profissão acho que podia fazer algumas coisas também né tá mas não quero reciclar vai lá reciclar onde que ela ia? onde que ela ia hein? vamos reciclar aí nossa gente olha pra isso gente vocês viveriam em uma ilha assim peraí peraí impressão minha peraí peraí calma eu vi casal aqui eu vi um casal aqui eu tinha visto eu vi sumiu olhem gente olha pra isso aqui gente é apavorante esse negócio como eu amo aqui ó acho que tá aqui essa bênção é um casal não né é um casal gente ai eu gosto muito de vocês sabe mas vocês não pertencem a minha cena você ficou solitário vai ficar solitário também é fazer o que? jogar no computador não computador é pra trabalho ao amigo é você pode praticar escrita né praticar escrita começar romance de baixa literatura começar romance de ficação refinar a habilidade de escrita começar o romance aqui romance de não fixação é né nesgal vamos ir né gente vamos tentar aí ó entrega de jornal cancelado ok muito obrigada viu nomeie seu livro vou colocar aqui naufragada na ilha tá bom acho que tá legal esse título aí pra ela ó já tá vivendo um pouco melhor vocês estão percebendo só que ela tá precisando de usar o banheiro a higiene também tá baixa vamos depois usar vamos tomar o banho eu acho que até a bebezinha dela nascer vai ficar mais ou menos assim a vida dela né gente nessa coisa aqui ai meu deus será que lá já já consegue já conseguimos aqui colher aqui essa melancia não será que ela vai conseguir ter uma menina gente não sei não não sei não se for menino também não tem problema nenhum menino a gente vai fazer a mesma coisa né gente a mesmíssima coisa estamos fazendo aqui acaba de pescar ai gente tudo que faz aqui fica parecendo isso vai menino já já eu acho que deu o suficiente já pra você praticar essa pinta isso aí ela tá precisando de usar aqui né ai ela não vai ser mais ela sozinha esse era o abbezinho daqui creio que no próximo episódio né se não nesse nasce né não sei né e ela quer cantar ai gente eu preciso ir pescar com ela sinto muito vou ter que pescar aqui não dá pra pescar nesse rio né espirrar água eu vou pescar com ela nossa mas aqui aqui dá pra pescar hoje vai lá então vai dormir um pouquinho vai filha vamos esperar ela acordar aqui um pouquinho mais né gente porque né olha lá eu apago os paparazzi eles aparecem não adianta e os loucos dos loucos estão ali olha gente oh meu deus do céu eu acho que vai ser legal mesmo se a gente convocar paredes mesmo logo porque ai essas merdinhas não vem aqui encher o saco esses paparazzi do mal ela tá pensando no neném olha mas que sono é esse deixa ela dormir ai vamos colocar ela aqui depois pra acender a fogueira eu acho que tá bom né filha tá bom né a gente deveria ter pescado pera ai o bebê está chegando garanta que caone esteja em casa ou no hospital para que ela possa ter um parto seguro e confortável gente então caone acabou de entrar em trabalho de parto e a gente nem conseguimos dinheiro nesse episódio mas tudo bem mas tá bom é bom que ela já tenha logo esse bebê mas tem que colocar assim pra ficar mais fácil é bom que ela tenha logo esse bebezinho gente opa caone é bom que ela tenha logo esse bebê porque ai ela pode se tornar uma escritora autônoma né e ai caone que hora que esse bebê chega para eliminar a leitura de um livro tá iniciar a carreira de escritora vamos iniciar vai ser a iraqui senão ela vai sofrer muito nossa que parto hein meu deus gente dedinhos cruzados para o bebê de caone parabéns pela menininha a gravidez tem seus altos e baixos mas caone conseguiu aproveitá-la ao máximo o bebê nasceu com os traços de bondosa e amigável que nome você quer dar a ela nome dela vai ser mirela mirela a gente é um nome lindo mirela combina com caone mirela não sei porque mas eu quero colocar mirela seja bem-vinda mirela ganhamos 5 mil de pontos de satisfação gente eu vou ver o que eu posso comprar cadê cadê ela cadê ela vai nascer né oh meu deus oh gente que fofa podemos fazer já com ela calma calma eu quero ah tá nunca vou amamentar assim vamos amamentar aqui vamos dar madeira vamos trocar fralda vamos aninhar vamos brincar com vamos colocar no verso vocês vão ver gente esse verso como que ele é legal e gente esse é o episódio que mirela nasceu né mirela é recém-nascida no próximo episódio então vamos crescê-la e transformá-la em bebê tá vai ser sempre nessa sequência recém-nascido bebê criança adolescente e aí no jovem adulto já fica normal tá bom porque aí se você parar pra pensar teremos aí cinco episódios até a gente podermos ir com ela encontrar alguém pra vida dela em outro lugar eu acho que dessa vez eu quero ir para a França olhem gente olhem pra esse verso olhem que legal vejam ah que legal é mas ela está bem aqui a mirela está bem a mirela está bem você precisa conseguir dinheiro por quê eu quero conseguir dinheiro logo ah não peraí peraí faz o seguinte faz o seguinte agora ela já pode ó trabalho e profissão registrar-se como autônoma escritora escritora isso vamos conseguir dinheiro aqui escrevendo autora olha lá autora profissional tá vamos lá vou se tornar uma autora profissional aí começar até um empreguinho legal isso aqui terminar direito no livro pode ser casar ok e gente meus amores meus amorecos hoje eu penso em fazer isso hoje né mas não sei se eu faço nesse episódio se eu faço no outro já tá escrita descartar não continuar a escrever naufragada na ilha amores tô pensando em trazer já o Yussef para morar conosco aqui para não nos sentirmos tão sozinhas e para que ele possa ajudar também a cuidar da nossa lenda Mirella né gente que nasceu aqui neste episódio para cuidar da nossa linda Mirella mas acho que neste episódio eu vou tentar fazer ela ganhar um dinheirinho aqui na pesca um pouquinho de dinheiro na pesca né ganhar um pouquinho de dinheiro ó nove ó conseguimos nove nove aí a gente pode estar chamando ele porque teremos que olha gente já tá ganhando bem Cãunha acaba de receber nove por ter enviado alguns capítulos de naufragada na ilha o editor tá vendo ela ganha bastante dinheirinho assim olha gente é melhor do que pescar bem legal então eu quero que a gente possa ter a gente tenha né dinheiro o suficiente tá bom amiga dá um tempo aí vai lá cuidar de você então dinheirinho suficiente para a gente começar a arreglar algumas paredes aqui e colocar uma cama de casal porque ele não vai né gente dormir no chão né e porque também aqui temos um recém nascido eu não sei se o bebê ah o bebê dorme no berço né ai gente não vai ser fácil essa vida olhei aqui vai trocar fralda dar uma madeira brincar com aí depois você coloca no berço aí de novo ai gente e já coloca tua roupa normal tua roupa normal e também esse negocinho aqui tem que ficar virando a câmera não é muito isso lesgal aí vamos trocar de roupa vamos colocar casual também depois parece que ela tá pelada né gente mas não tá com os cofrinhos é porque rasgou o biquinho dela no naufrágio coloca lá no berço depois você se troca é mais fácil isso ah que fofinha ainda bem que é só hoje esse episódio antes de sair na selva ae deixa eu ver vamos ver se eu ataco fome ataco um pouquinho de fome gente vou pedir pra ela acender aqui e aí ela vai poder o que que é mulher oh meu deus do céu mas eu tô com tanta dó dela aqui solitária sozinha ai gente não é melhor a gente chamar o Yosef pra ficar com ela vamos ver se a gente consegue um dinheirinho aqui um pouquinho mais ainda hoje assar alguma coisa vamos assar tomate vamos ver se a gente consegue chamar o Yosef pra ficar com ela ainda hoje se ela conseguir um dinheirinho aqui pra gente trocar de cama eu não sei quanto que é mais ou menos a cama de casal vamos ver aqui a cama de casal quanto que é que a gente chamou o Yosef pra ficar com ela já nesse episódio mesmo pra eles poderem nos ajudar ó a cama mais barata é no cadê não tem essa aqui de 650 560 e essa de 450 se eu vender essa ia valer só 70 então tá vendo como no momento não vai dar ainda ainda não dá ainda não a gente vai conseguir vem Deus que eu vou colocar só se eu colocar ele pra dormir aqui né é e o legal é que ele vai poder nos ajudar então vamos fazer isso amores vamos aqui vamos fazer o seguinte vamos convidar ele ó convidar pra grupo familiar ainda não tá porque ela tem que casar com ele vamos convidar para encontro deixa eu ver convidar pra sair convidar é e vocês sabem que ele vai acabar tendo que viajar ainda então bem provável que nesse episódio ainda ele não chegue aqui ele chegue apenas no próximo no dia do aniversário da filha dele aí que ela vai se transformar em bebê creio eu né e não está por aqui olhem só porque eu posso mandar a carta de amor é enviar SMS conversar a longa distância convidar para visitar aqui gente é isso convidar para visitar é isso que temos que fazer ai 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 viu a One tá quem é que você vai dar do céu meu céu meu céu e o tetinhozinho ali eu sou meu de novo quem és tu por isso que eu tenho que colocar eu tenho que colocar as paredes aqui gente não vai dar que esse povo aqui tirando foto esse negócio deixa o saco hein tá bom tá bom chega 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 que que você quem é você você é o Sef não é pra ser que o Sef gente convidar para visitar ok convida ele para visitar a gente aqui eu acho que agora sim vai aparecer quanto tempo demora para ele chegar aqui né gente olá tá vendo seu convidado vão chegar amanhã às nove da manhã ok ok amanhã será o domingo às nove ou será ainda hoje às nove Jesus quem sabe Jesus quem sabe a higiene dela tá baixa ah filha sinto muito a gente a sua mãe tá baixa ela precisa ó sua peso também só caga mija caga mija mija e caga sua mãe também precisa se cuidar amiga deixa eu ver seu rostinho deixa eu ver oi tadinha ó ela pisca o olho bonitinha ai meu Deus do céu é eu sei esse povo aqui é tudo um bando de malacabado são um bando de malacabado do mal cuida primeiro de você tem que tomar banho que temos que conseguir dinheiro tá tá ou sim não quer escrita na tijandira pra ela tá vocês viram né ela tá nível 13 já são capazes de fazer os tem chorar ria tá 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 irritada com choro quem mandou ter filho e você minha filhinha também não sabe o que aguarda hein você não sabe alinhar brincar com ela não sabe o que aguarda também a nossa Mirella é a próxima aí que vai sofrer bastante não vai sofrer muito não que eu acho quem mais tá sofrendo aqui é a Kawani que tá ali sozinha então gente bem provável que no próximo episódio o Yosef chegue aqui no nosso lar do cilar né e a gente se case com ele no mesmo dia do casamento da nossa Mirella do aniversário da nossa Mirella gente é porque no próximo episódio vamos crescer Mirella né é e como eu disse a vocês é cinco episódios né vai acabar ficando cinco episódios até a próxima geração cinco episódios até a próxima e assim vai indo né ó 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 falou ó ó tem uma coisa pra comer aqui tomate coma tomate ó ó ela pode comer tomate cereja ah eu queria muito poder colocar paredes aqui hein mas eu tenho como ainda eu queria deixa eu ver vamos ver calmem-se acalmem-se deixa eu ver uma paredinha pelo menos daqui até aqui não dá tô muito triste muito muito triste mesmo mas faz parte do sol né não dá não dá né fazer o que vamos lá você amiga ela só vive com a gente não precisa menina você dormir agora vamos aqui vamos trabalhar então vamos escrita peraí calma aí ela já terminou o livro lá escrita vamos começar livro de esporte esporte e cadê ela vendeu o livro eu não sei comecei lá e nada eu não entendi ela tava conseguindo dinheiro com um livro e pra onde que ele foi parar tá como é um livro de esporte vamos colocar assim corrida para fama corrida para fama ah vamos dizer que vai dar disso aí né vamos ver vamos ver se é daqui a pouco que o nosso eu saio chega né ou se é apenas um outro episódio corrida para fama está indo bem não é corrida para fama está indo bem com corrida para fama os últimos capítulos enviados requerem dez ah tá bom ó no bugaba cadê gente ela quer ela precisa cagar ela precisa fazer um monte de ai peraí 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 cuidado do jardim mulher vai cuidar do jardim eu não posso esquecer do jardim olha esse pezinho aqui murchando não 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 esse pezinho aí de melancia ele vai ser bom para nossa Mirella que é a próxima né cadê escrever um livro valendo pelo menos setenta e cinco por semana em direitos autorais e aqui terminar de ler um livro colocar isso aqui lembrando a vocês que quando o Seth vir até a nossa ilha né assim que ele pisar aqui eu já vou casar com ele tudo e o dinheiro que tivermos aqui no núcleo é o que vai ficar tá amores o que ele trazer com ele não vai valer não ansioso para a chegada de Joseph será agora ou não não sei oh oh só há mais um dia para pagar a conta no total de 20 paga agora vai esqueci desse detalhe não temos nada aqui né mas pagamos aí 24 simulhões e aqui jogar fora não água planta vamos o que mais que para fazer aqui nada nada ela precisa usar o banheiro ela vai usar já automaticamente eu acho que não é nesse sábado tipo nesse episódio que o Seth vai vir ó porque já é sábado aqui e nada falei lá eu acho que é no domingo né eles querem dizer sábado domingo domingo Vanessa o que é isso aqui um gato ah eu estou pensando em adotar um bichinho desse aqui ó um guaximi eu acho bonitinho eu acho fofinho o que vocês acham ele é fofinho bonitinho ou não é ininho vai lá escrita continuar continua lá que está nos redendo dinheiro né filha e faz parto só né a gente ganhou um dinheirinho aqui com a nossa Kawane bom amores então é isso espero que vocês tenham gostado deste episódio do nosso desafio da ilha do Seth no próximo episódio então vamos estar crescendo a nossa Mirella transformando-a em bebê e se o Yussef já tiver o Yussef né já tiver chegado até a nossa ilha vamos fazer o casamento também se até então não a gente faz o outro mas tá muitas emoções nos aguarda no próximo episódio um super beijo a todos vocês a gente se vê no próximo vídeo do nosso canal da Nessa Gamer um beijão e tchau tchau e aí Obrigado.